Música Estamos aqui no stand da Nintendo agora E ai pessoal do WSOP Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? A E3 continua uma correria insana e agora a gente vai mostrar um pouquinho dessa maravilhosidade Que é o mundo do Switch, o mundo da Nintendo, o mundo do DS Começamos já com o Splatoon 2 aqui Tá rolando um pessoal vestido aqui pra não se sujar de tinta, né? Sempre muito importante, muitos jogos E cara, o interessante Luiz desse stand aqui É que você olhando assim, parece que só tem um monte de gente, né? Não dá pra ver as telas, as telas tão meio pra baixo assim E tem muita gente que tá jogando no Switch mesmo Mas vamos lá, Luiz, chega mais É claro que a grande estrela é o Switch, o novo console da Nintendo Temos vários jogos aqui, mais estações do Splatoon O legal aqui, já de cara, que a gente consegue perceber É que é um stand que tem muitas estações Então é bom porque o público consegue ter acesso aos grandes lançamentos Vamos lá, continuando aqui, temos o que? Temos o que? Excuse me, excuse me Pronto, passamos Sufoco, sufoco, sufoco Aqui temos Mario Odyssey Galera, esse é um dos jogos que eu mais quero jogar aqui Porque vocês sabem, né? Mario tá de volta, chega em outubro Tem toda essa pegada nova aí de você usar o seu chapéu pra encarnar nos objetos, no foguinho Em tudo que é coisa que você vê no jogo E além disso, é claro né? É Mario, é Mario É difícil, é difícil não ser bom, difícil não ser fã, né galera? A gente que é macaco velho aí, sabe disso Vamos lá, continuando aqui, temos mais Mario Odyssey Aqui à direita, como eu falei, várias estações Pessoal jogando no Switch Vamos mais pra cá, muitas estações mesmo, galera Vamos lá, tem um cartãozinho aqui, quero pegar esse cartãozinho ali também depois, hein? Opa, ó, vai dar pra gente jogar depois, Luiz Fica suce Cara, quantas, meu, quantas telas tem aqui, Luiz? De Mario? Over 9000, né? Tem uma filinha aqui Mas ó, a parte de decoração, a Nintendo também sempre manda muito bem Além dessa, desses prédios aqui, bem estilo americano, né? Estilo Nova York, que é New Donk City, o nome da cidade ali Dá pra ver ali, Luiz, você viu ali? New Donk City ali, ó Mostrando a cidade desse Mario, que é um Mario com uma pegada diferente Uma pegada, ó, um pé um pouquinho no realismo Mas sem perder a essência da série Super Mario Aqui, ó, esse bigodinho significa que, ó Ele tá encarnado no chomp aqui, ó Vocês vão ver muito isso no jogo, vocês viram nos trailers E é claro que é uma das mecânicas principais desse jogo Já que a própria Nintendo sempre quer fazer jogos com mecânicas diferentes Inclusive, uma das provas disso é o próprio, né? Mario e Rabbids A gente vai falar dele daqui um pouquinho Calma, segura Deixa eu passar aqui Peraí que ele tá tirando uma foto Tá muito concorrido aqui Peraí, galera A galera tá ansiosa pra tirar foto Não quero estragar a foto de ninguém com a minha beleza Aqui está ele O grande, essa grande fera Vamo lá Selfie Tem tudo aqui Passa por baixo Vamo lá, Luiz Aqui tem mais do espírito da Nintendo Com o Mario Odyssey Muita coisa que a gente viu no trailer Acabou se materializando aqui, né? Isso que é legal A Nintendo tem essa pegada de trazer pro mundo real E o chão é tudo decorado também, ó, Luiz Aí, uma tampa Que tampa? Qual tampa? E continuando pra cá Mais Mario Odyssey Aqui Mais Mario Odyssey Ah, olha aqui, ó Que você pode É meio que uma promoção que eles estão fazendo Que você preenche aqui Cria sua conta e tudo mais E não lê as instruções de aceitar Mas você pode ganhar Uma camiseta assinada pelo Miyamoto Que é ninguém mais, ninguém menos Que o amigo do Yves Guillemot Que passou na Ubisoft lá Um cara criativo Creative Fellow, né? Então aqui mais Mario Odyssey Cara, é incrível É incrível mesmo porque Eu acho que todo mundo vai ter a chance de jogar O Mario Odyssey aqui E o Splatoon também Eu queria esse chapéuzinho que a galera tá usando, hein? E lá está ele O próprio O grande Não, o Mario Aquele que tá atrás das pessoas ali Eu falei com ele hoje já A gente tomou café junto Ele reclamou que Cortaram o bigode dele muito fino A última vez que ele foi no barbeiro Falei pra ele que o negócio é Comprar uma maquininha Ó lá, FIFA FIFA 18 E, é claro Mario & Rabbids Mario plus Rabbids Kingdom Battle Esse é o jogo Esse é o menino É o bicho piruleta, né? Mario e Rabbids aí Numa proposta totalmente diferente Com uma pegada muito forte em estratégia Com uma mistura de gênero Incrível E, é claro, muito humor Muita zoeira Só os Rabbids sabem fazer, né? Mas agora turbinado também Pela turma aí do Mushroom Kingdom Então vai ser muito incrível E galera, acho que é isso Chega aqui, Luiz Ah, tem ARMS aqui também ARMS jogando em split screen Lembrando que o ARMS Pra você jogar com duas pessoas Você precisa de dois pares de Joy-Cons, né? Você vai pegar esse, Luiz? Eu tô querendo comprar, hein? Tô pensando Acho que eu vou comprar, hein? E aqui temos um palco Das apresentações Da nossa querida Nintendo Vários jogos sendo exibidos É claro que o nosso Mario plus Rabbids também apareceu Mas é o show aí mais focado na comunidade, né? A galera viu que a Nintendo tá correndo aí Pra também ter uma fanbase grande nos esportes O Splatoon deve ser um dos títulos aí Que vai conseguir pegar essa área mais competitiva Dentro do mundo do Switch Beleza? Galera, fiquem ligados Tem muito mais coisa Aqui eu vou jogar o quê? Jogar Mario Galaxy Mario Galaxy não Mario Galaxy já joguei Joguei só o primeiro Mas vou jogar aqui Mario Odyssey Vou jogar ARMS Vou jogar tudo E vou viciar Me matar Me deleitar Me... Estrublicar Estrublicar é boa, né? Estrublicar Ei, Mario plus Rabbids Valeu! Tchau, tchau!